Bora resolver aquele problema de abrir a Netflix e não saber o que assistir. Hoje eu vou dar 7 dicas de filmes Girl Power pra assistir na Netflix. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fepineida e no vídeo de hoje eu vou dar dicas de filmes só com mulherões, tá? Strong female lead, não aceito menos que isso. E se não for lead, é pelo menos um personagem muito importante da trama. Mas antes de ir pra nossa lista, se você é novo, se você é nova aqui no canal, aproveita pra se inscrever, clica no botão vermelho aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de vídeo com dicas, né, de filmes pra assistir na Netflix, de séries pra assistir na Netflix, deixa também o seu like pra eu saber, tá? Pra eu continuar fazendo esse tipo de lista, esse tipo de conteúdo, que agora eu quero trazer algumas listas temáticas. Inclusive, se você tiver uma sugestão, já pode deixar seu comentário aqui embaixo, que aí eu faço outra lista dessa, beleza? Mas vamos pra lista de hoje, que é 7 filmes Girl Power pra assistir na Netflix. Filme número 1 da minha lista é Spice World. O filme das Spice Girls está na Netflix e é ótimo pra você justamente conhecer o grupo de meninas, a banda, né, a Girl Band, que cunhou o termo Girl Power, que falava isso em entrevistas, que tinha isso como um mantra, né, e que revolucionou mesmo a história do pop nos anos 90. E eu acho que, apesar de ser um filme de ficção, e assim, até inocente e tal, é um filme muito engraçado. Eu acho que envelheceu bem, até outro dia eu fui assistir. E eu acho muito interessante, principalmente pra quem não viveu a época, pra entender mais ou menos como que era, as personalidades das meninas e tal. Acho que é um filme muito legal pra você entender realmente por que que Girl Power se tornou um termo tão popular. Girl Power, Feminismo... Segundo filme é, na verdade, uma série de filmes, né? Como não falar de Star Wars e sua Princesa Leia? É impossível, né? Se eu comecei falando de música pop versus Girl Power, acho que a gente tem que falar também de o Girl Power na cultura pop. E acho que a Leia é um ícone, né, disso. Ela é realmente uma personagem muito forte, ela é mais do que uma princesa, né? Ela é uma senadora, ela é uma líder de rebelião, ela ocupa diversos espaços na sociedade. E ainda assim, ela, no alto de seus privilégios, também passa por situações de opressão, né? Depois ela é escravizada em O Retorno dos Jedi. E, inclusive, o biquíni dela, né, é alvo de discussões até hoje, né? É uma coisa que as pessoas sempre comentam, porque ao mesmo tempo que entrou pra história aquele visual dela, meio que como uma coisa sexy e tal, é também um símbolo de resistência, porque mesmo com aqueles trajes sumários que ela foi obrigada a usar, né, teve que se submeter àquilo, ainda assim ela mantinha a sua dignidade, a sua força, mesmo trajada de uma maneira totalmente degradante, né, no final das contas. Acho que a Leia é uma personagem fundamental pra toda a saga de Star Wars, ela é muito importante. E mesmo o filme não levantando bandeiras, né, a franquia não levantando bandeiras, acho que ela foi ali que começou tudo e abriu portas pra gente ter mais personagens femininas da hora na franquia. Segundo filme da minha lista é Meninas Malvadas, esse filme que tem humor ácido, é muito bom, tem Lindsay Lohan maravilhosa, mandando muito bem, e roteiro de ninguém menos que Tina Fey, né, Tina arrasa, é uma das rainhas do humor, adoro o trabalho dela, e aí você me pergunta, ah, mas esse filme não era mais um filme de rivalidade entre as mulheres? Não! Quer dizer, ele pode até começar com esse mote, mas depois ele vai se transformando e ele ensina de uma forma muito didática o que é sororidade, né, e acho que é um filme que envelheceu muito bem, fala de bullying numa época que as pessoas nem falavam que bullying era bullying, né, não tinha o termo ainda, então acho que é um filme muito bom, se você nunca assistiu, realmente, faça esse favor pra você e assista. That is so affective! Terceiro filme Girl Power é Malévola, nessa retomada, né, dessa história clássica da Disney, com a vilã mais tenebrosa do mundo das princesas, ela acho que tem finalmente o seu direito de resposta, né, ela pode contar a história do ponto de vista dela e a gente percebe uma série de coisas como realmente aconteceram, eu gostei muito desse filme, achei muito legal a iniciativa de fazer esse filme e eu acho que ele é Girl Power pra caramba porque ele mostra o quanto a gente tem que se questionar, né, se perguntar duas vezes quando a gente julga uma mulher famosa, uma mulher conhecida, né, será que é realmente aquela versão dos fatos, sabe? Será que não foi alguém que contou daquele jeito? Será que não foi a sociedade que fez a gente pensar assim? Acho que Malévola traz exatamente uma reflexão nesse sentido, fora o trabalho da Angelina Jolie, que tá muito bem no filme. Quinto filme da lista não é só um filme, são dois filmes, é Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2, recomendo que você assista os dois na Netflix, assiste seguidinho, que é ótimo, né, é gostoso de ver os dois seguidos, não é cansativo, os filmes são muito bons e nessa história Tarantino mostra realmente que o amor de mãe é extremamente poderoso, que as mães podem fazer de tudo, inclusive lutar de forma sangrenta, né? As mães podem fazer tudo e as mães treinadas podem inclusive matar, mas eu acho que dentro ali do universo tá tudo muito mais do que justificado. E mesmo que não fosse mãe, Beatrix Kiddo é um ótimo exemplo de força feminina, não só física, mas mental, da persistência, da insistência, de ir no detalhe, de olhar as pequenas coisas, de ser meticulosa, perfeccionista. As mulheres são muito assim, né, de querer cuidar de tudo e tal, eu acho esse filme incrível e realmente recomendo. Fora que já entrou, né, pra história da cultura pop, essa personagem, os filmes, enfim, veja. Sexto filme da lista é Uma Manhã Gloriosa. Nesse filme a gente acompanha a história de uma produtora de TV que tá quase pra ser mandada embora da emissora, o programa dela tá indo muito mal de audiência, então o programa tá quase pra sair do ar. E ela tenta fazer de tudo pro programa melhorar, pro programa se renovar, se reinventar. E aí ela enfrenta, né, uma série de preconceitos, ela enfrenta o ambiente masculino, ela enfrenta um âncora, né, um jornalista homem que, ah, ele é todo premiado, ele tem um trabalho incrível, é um trabalho muito bom, mas que ao mesmo tempo é cheio de preconceitos com o novo. E aí quem é essa menininha aqui que tá querendo me falar pra fazer algo de diferente? Eu sempre fiz tudo tão bem. É muito legal de acompanhar a luta dela e ao mesmo tempo o filme mostra de uma forma muito real como é realmente os bastidores de uma emissora de TV, se você tem curiosidade, se você tem interesse, e que ainda é um meio bastante masculino. Então recomendo Uma Manhã Gloriosa, principalmente pra quem quer trabalhar nesse meio e pra entender como que as coisas funcionam. Claro que tem um romancezinho no meio, né, é legal, mas o ambiente de trabalho dela é bem realista. I'm not giving up. Sétimo e último filme da minha lista é Jackie, filme mais recente, que inclusive rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz pra Natalie Portman pelo papel título, né, de Jacqueline Kennedy, e que mostra um pouco dos bastidores da vida da primeira dama dos Estados Unidos, quando o presidente Kennedy foi assassinado. O filme é bastante sensível, não é tão bom assim como o filme, mas a personagem, ela é tão magnética que cativa a gente, você quer ver a história dela. E o filme é bastante girl power porque ele mostra a luta silenciosa de uma mulher que era muito idolatrada por ser um ícone de beleza e de moda, mas às vezes não levada tão a sério pelo meio político ali em que ela tava inserida. Então, cara, recomendo bastante esse filme porque é algo que a história meio que não conta, né. Poderia aqui citar muitos outros filmes girl power que eu adoro, tipo Mulher Maravilha, tipo Jovens Bruxas, tipo Mad Max Fury Road, mas esses filmes não estão na Netflix. Então, deixa aqui o desafio, se você tem algum filme girl power muito legal pra recomendar na Netflix, conta aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com suas amigas, com seus amigos que querem algo legal pra assistir, estão em dúvida, manda pra galera. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!